Nessa perseguição do custo, que é natural, faz parte da evolução em competitividade das empresas, ela esbarra numa questão de sustentabilidade às vezes? Sim, muito. O que acontece é o seguinte, hoje a maioria dos... Não vou nem falar custos, vou falar compradores. A maioria dos compradores tem metas nas empresas que estão atreladas ao desembolso imediato para aquela unidade de comprada. Tipo, eu vou comprar um sachê. Quanto custa o sachê? Dois centavos. Ele quer reduzir 20% daquilo. Só que ao mesmo tempo que ele quer reduzir 20% daquilo, eu preciso... Mas tem que ficar com o mesmo shelf life, tá? Não, tem que... Ou seja, eu tenho uma embalagem mais simples, mas tem que ter um shelf life. Shelf life é o tempo de vida do produto, né? O tempo de vida de prateleira, né? O que fica disponível para venda. O que não significa que o produto não está apto para consumo, só vai perder alguma propriedadezinha. Isso, isso. A mostarda vai ficar marrom. Isso, ele não vai ficar igual como ele saiu da fábrica. E não vai colocar o consumidor em risco. Tem alguns produtos que o shelf life é mandatório, tem que fazer. Eu não vou abrir o jogo aqui. Mas eu tomo iogurte vencido. Mas eu não posso falar isso para vocês, tá? Não, porque é um produto que o leite não tem problema de patógenos. Ele tem problema de deteriorantes. Então, dois, três dias vencido não é problema. Mas, por exemplo, outros produtos mais perecíveis, você não pode ter, porque pode ter uma bactéria ruim lá. Então, não consumo nenhum produto vencido, porque isso tudo foi feito. Eu faço porque eu sou um teimoso. Você precisa, né? Não, eu sou teimoso. Você acredita demais. É. E, desculpa, eu perdi o fio da merda. Não, e o... Ah, o custo. É. Então, daí você tem que reduzir. O que acontece? Quando você vê o custo imediato, unitário, você reduziu. Ah, eu quero que reduza. Você tem que reduzir a estrutura. Então, não se faz mágica. Para eu reduzir a estrutura, às vezes, eu tenho que aumentar a tecnologia. Então, o preço por quilo fica mais caro. É um laminado. Eu compro por quilo e não por unidade. E o preço da unidade, às vezes, fica mais barato. Só que, como a nota fiscal vem por quilo, ele vai começar a desembolsar mais por quilo. Só que ele não faz o cálculo, que antes ele fazia 100 embalagens, e vai começar a fazer 150. O comprador não faz essa conta. Não faz. Não faz. Na classe aí, vai abraçar. Então, daí fica uma queda de braço muito grande. Porque é problemático. Ele tem a meta dele para entregar. Ou você muda o QPI, muda a forma de entregar. Ou você não aceita a mudança. E daí entra o problema da sustentabilidade. Tem muito produto já desenvolvido para ser mais sustentável que no frigir dos ovos, no final, ele acaba custando alguma coisinha a mais. E a cadeia de suprimentos não aceita. A de compras das empresas não aceita. Aí fica esse leva ou não leva, leva ou não leva. Muitas vezes, o convertedor, quem faz a embalagem, acaba absorvendo esse prejuízo. Mas não por tempo contínuo. O exemplo foi a crise que nós tivemos aí por causa da pandemia das resinas. As resinas plásticas simplesmente tiveram um problema. Você não tem abastecimento, tudo. O que aconteceu? Como não tem abastecimento, quem tem cota leva. Quem não tem cota tem que pagar o preço que vai ser cobrado. Teve uma recuperação de custo. Por quê? Todo custo que foi amortizado nessas negociações antigas, você acaba tendo a oportunidade de rever. Vai voltar o preço antigo? Não vai voltar. Não vai voltar. Então, o que acontece? Como eu tinha... Como eu estava antes de abrir as câmeras aqui. Se a gente não fizer uma cadeia sustentável, do início da cadeia, do convertedor inicial até quem recolhe, ou seja, convertedor, indústria invasadora, consumidor e governo, a matriz de circularidade, a matriz de sustentabilidade fica a banguela. Quando você fala governo, é para ir para o... Para quem faz a coleta, lixão, quem faz o recolhimento. Porque até isso, a cadeia está sendo responsável para fazer a logística reversa. Hoje você contrata, hoje as empresas contratam cooperativas para recolher plástico. Se eu coloco uma tonelada de plástico no mercado, eu recolho uma tonelada de plástico. As empresas estão se comprometendo com isso. Isso é louvável. É, está voltando o retornável para o refrigerante. É louvável isso. Só que a matriz ainda vai demorar um pouquinho para fechar. Mas a gente não pode desistir. Se você chegar e falar assim, ah não, existe embalagem mais sustentável? Mas existe. Tem no mercado? Às vezes só está no papel. Tem muita coisa sendo desenvolvida, vale muito a pena. Algumas categorias de produto tem caixa para poder bancar. Tipo, a parte de cosméticos tem grana. Se o cara tem um apelo sustentável, ele paga a diferença. Às vezes nem repassa para o consumidor. Ele consegue ter uma margem de lucro que ele consegue dar uma achatada. Isso aí você sabe de cosméticos, né, Gag? Você sabe bem. Alimentos é em torno de 30%, 35%. Cosméticos é próximo do dobro disso. Medicamento, o dobro do dobro. Então, você tem essas margens para você poder trabalhar. E é nessas margens, nessas categorias, que a gente consegue começar a colocar tecnologia envolvida. Então, é válido. Tem que batalhar. Mas se você falar que é fácil...